FITNESS Empina, não pare de dançar Relaxa, se concentra E deixa o som te acompanhar Desliza na onda Quando o Denis tocar Rebola, empina Não pare de dançar Quando ele pede, eu mexo com a bunda Rebola, com a bunda, começa a empinar Quando ele pede, eu mexo com a bunda Rebola, com a bunda, começa a empinar Quando ele pede, eu mexo com a bunda Rebola, com a bunda, começa a empinar Ah, ah, ah Denis, aumento grave Pro meu bumbum balançar Quando ele pede, eu mexo com a bunda Rebola com a bunda, começa a empinar Então vai, mexe com a bunda Rebola com a bunda e começa a empinar Quando ele pede, eu mexo com a bunda Rebola com a bunda, começa a empinar Tênis aumento grave Pro meu bumbum balançar Relaxa, se concentra E deixa o som te acompanhar Desliza na onda Quando o Denis tocar Rebola, empina Não pare de dançar Relaxa, se concentra E deixa o som te acompanhar Desliza na onda Quando o Denis tocar Rebola, empina Não pare de dançar Quando ele pede, eu mexo com a bunda Rebola com a bunda, começa a empinar Quando ele pede, eu mexo com a bunda Rebola com a bunda, começa a empinar Quando ele pede, eu mexo com a bunda Rebola com a bunda, começa a empinar Ah, 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 ah Denis aumento grave Pro meu bumbum balançar Quando ele pede, eu mexo com a bunda Rebola com a bunda, começa a empinar Então vai, mexe com a bunda, rebola com a bunda e começa a empinar Quando ele pede eu mexo com a bunda, rebolo com a bunda e começa a empinar Ah, 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 ah Tênis aumento grave pro meu bumbum balançar Tênis aumento grave pro meu bumbum balançar